Com as altas temperaturas em quase todo o país, as pessoas que ficam muito tempo em pé ou sentadas precisam de maiores cuidados para evitar inchaços e doenças de pele. Calor é sinônimo de praia, diversão e cuidados com a saúde. Quem acha que só o protetor solar é garantia de verão sem problemas está enganado. Com as altas temperaturas também aumentam riscos de inchaço, cansaço e sensação de peso nas pernas. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Júlio Peclá, os sintomas podem aparecer inclusive em pessoas que nunca tiveram doenças vasculares. É aumento da pressão nas vias profundas da perna. Então existe um edema, um inchaço dos membros inferiores que é mais comum em altas temperaturas. Para evitar dores e incômodos indesejados nesta época do ano, as caminhadas de Lúcia foram reduzidas, além de outros cuidados. Por exemplo, calçados, coisas bem mais light, calçados de sandalinhas, roupas bem mais fresquinhas. Eu acho que isso ajuda muito a gente enfrentar esses 50 graus que não está fácil. Outra doença muito comum no verão, mas pouco conhecida, é a erisipela. A infecção de pele causada por uma bactéria também pode ser chamada de mal da praia. A pessoa que vai à praia não seca adequadamente os espaços interdigitais, os espaços entre os dedos dos pés principalmente. Isso pode gerar uma proliferação de fungos e, consequentemente, uma infecção bacteriana levando a uma erisipela. Em 80% dos casos, as regiões do corpo mais afetadas são as pernas e os sintomas fáceis de identificar. A perna fica vermelha, existe uma hiperemia, inchaço da perna, o edema, a dor, é uma dor importante e febre. Apesar das armadilhas escondidas pelo sol, é possível evitar as dores nas pernas com medidas simples. Está sentadinho? Bota uma banquetinha, estica a perna, deita, bota a perninha para cima, que por uma drenagem fisiológica natural, esse edema, esse inchaço, ele vai tender a diminuir. Tchau, tchau.